Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, bora lá então aqui é mais um episódio de MLB The Show 21. Depois do último episódio, eu sei que no canal eu não cheguei nada em off, tá? Porque, enfim... Estou farto já de explicar os motivos. Muito trabalho aqui para o canal, muitos vídeos, lives... Enfim, não tenho tido tempo, tá? Enfim, bora lá então continuar aqui a temporada. Estamos com 259 bearing average, 3 home runs, 51 RBI. Estamos já no mês de Agosto. Falta dois meses, essencialmente, para terminar a temporada. Vamos ver se conseguimos melhorar um pouco estes números que foram muito abaixo esta temporada. Enfim, bora lá a isso. Então, vamos jogar contra os Cleveland Indians. Pessoal, desculpem lá se por acaso eu estiver assim com cara de sono, tá? Mas levantei-me mesmo há pouco tempo. Mas como tenho um dia inteiro para gravar para vocês vídeos... Eu tive que me levantar cedo. Deixa o likezinho, se por acaso são novos por aqui. Inscreva-se no canal, saem dois vídeos novos, por ver-se três todos os dias. E bora lá. O Bichette. Mike Soroka. 3 vitórias, 3 derrotas. 4.09 de array. Nada de especial. Este tipo é muito bom. Estamos a perder um zero. Um. 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 A bola tão boa. Horrível! Enfim, já estamos no buraco. Vamos esperar que o próximo head-bat corra melhor. Mas fora, amigo. A bola tão boa. Vamos lá. Eu acho que é uma grande razão que ele tem sido tão efetivo em esse jogo, é que ele tem sido apenas sobrevido em cada hitter. Parece que cada um de eles são 0-2, 1-2, e é apenas cada at-bat. E quando isso acontece, sua chance de ganhar um bom pitch para o at-bat é muito pior. Ball 2. To the left side, but it's well fouled. Looking to punch him out again, the pitch. Not what he wanted to do there with the slider, as it misses well above the zone. Well, you don't see it all that often, but this might be a good time for a 3-2 change. If he can, and he grooves the ball there, this is hit high and deep out to straight away centerfield. E mesmo assim não foi um run. Mesmo assim não foi um run, um tiro deste, meu. Enfim. You don't get too many pitches a day in the big leagues middle cut. His eyes lit up right there. This pitcher is lucky he's not getting another ball from the umpire. Mosley. That's lifted the other way out to left. Ah. Não vai sair nada. He is in his tracks now as he makes the catch for out number two. Next to hit is Justin Yurchak, runner in scoring position with Zuban. Tying run at the plate, the 0-1. Pulls this one into the air out into right field. So that was there. And that ends the inning. Iffy. Next will be Cowboy. He doubled his last time up. Well, he got a good pitch to hit last time up. Looked for it up in the zone and didn't miss it. Those are the pitches you only get. Maybe once an AB. Maybe once a game. Maybe once a week. So he certainly capitalized on it last time. Chopped a third. Tough to get two. Fielded cleanly. One there. On to first, but not in time. It's a fielder's choice. Que sorte. Evitamos a double play. Como é que saiu esta porcaria, meu? Enfim. Bom. Pelo menos... Hummm... Fizemos um RBI. É o que interessa. Reined in. Over to first, and that retires the side. So one run up. And now... Lourdes Gurriel. Now back. Left field. Lourdes. He's running. Pitch misses low. The throw down. As for a minute. Time as he just gets the tag down. Well, they've got a small lead and they're pushing the edge. One pitch. Here we go. Let's go. Paz no RBI. Vou tentar. Potential tying run for him at third base. He's set. Here it comes. Muito tarde. Just behind the fastball there. Two strikes now. 98, man. Here is just the freedom in that hack. He ain't trying to do anything but hit the baseball as far as he can. And it's fouled away. He's coming right after him, Matty. Three fastballs in a row. Had to wait back on the changeup and he did a good job just to make contact. The next 0-2. Swing and a miss. Como assim? Como é que foi é isto? Como é que foi é isto, mano? Como é que foi é isto, mano? Como é que foi ele? Como é que foi ele? Next, it'll be Cowboy trying here to plate the tying run from second. Wheels and deals. Here's the first pitch. Big fastball and he's well behind it with the swing. Hey, that's the kind of swing you'd like to see a guy take with the bases loaded. He's going for the downs. And this will be a called strike two and trouble now as they're down to their final strike tonight. He put himself in a good position jumping ahead. 0-2. Struck him out so he'll strand the possible tying run at second. Nothing. Ok. A culpa foi nossa desta vez. Porque a nossa equipa deu-nos várias oportunidades para nós ganharmos o jogo. Várias vezes com homens em posição de marcar e eu simplesmente não consegui fazer nada. Nada, nada, nada. Aaron Sivali. 8 vitórias, 9 derrotas, 2.96 diários. Espetacular. Hey, one of the things this guy does really well is neutralize the left hand. Oh, forgets. Já roubou, meu. Ele arrancou muito cedo. Ah, assim conseguimos agarrá-lo. Boa. Now the first pitch. Number 14. This one's flared out toward left. And that's it. So a good start to the inning for the Tigers as their lead off hitters on base. Roubou a base. Moseley comes off an 0 for 4 in last night's ball game. He's set and the pitch. Pitch outside the throw. He's in time. Narvaez throws him out. Well, he tried to turn a single into a cover. You know what I had stolen? So a runner at first with two away. And the next bat will be Josh Naylor. Pitch misses low. The third pitch. You're out, friend. And he'll be tagged out at second base. Ah, so is. He's in time. He's in time. He's in time. Yeah, guys. Still the only hit in this game so far. They've been pretty well shut down. Guys on the mound have really much control. I swear. Oh, man. He's hit. But anyway. He's hit. But anyway. He's hit. But anyway. He's hit. He's hit. He's hit. He's hit. I'm an amazing guy. He's hitting all the people. Now, the bat is 7th. Now, the bat is 7th. So it's 7th. So it's 7th. That's 7th. So it's 7th. He's hit. Yes, 7th. So it's 8th. So it's 8th. Now you're finished. So it's 7th. So it's 8th. And now you're out, 4th. So it's 8th. So it's 8th. Como é que sai estas bolas assim eu não consigo compreender sinceramente não consigo compreender como é que sai aquele tipo de bolas otárias, como é que eu bato na bola e sai aquela porcaria enfim continuando, vambora lá o que é contra os Orioles desta série com os Indians ganhamos um jogo e perdemos dois acho eu enfim Jorge López uma vitória e uma derrota 2.08 R.E. R.E. espetacular hoje estou ainda fiz dois jogos portanto ainda é merecido eles escorted a bunch de runs last game e esse time está flying high right now isso é uma fight at the bat rack agora com a play é Cowboy ele flew out em o último pique um 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 mas não não um 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 e seis right here lays off the sinker here a ball and a strike this guy's been throwing the ball great so far but it's going to be tested here four five and six coming up this part of the lineup i'll add him off stride that time and it's one and two the offense better get it going right here because they certainly can tell from their dugout this guy is carrying himself with a presence out on the mound he's got feel for all his pitches count even at two and two now the pitch and he got him and the ball is a pretty set attempt at this point great location so the next to bat will be gabriel macio he's hitless in his two at bats so far that's a strike to throw down that's a strike to throw down time as he just gets the tag down check out the lead here that's about a stand next will be the clean out hitter cowboy not struck out in his last trip to the plate ready with the first pitch here it comes ground ball right side oh look at the dive and give it up on a phenomenal play to retire the side three thumbs up here in the booth following this gorgeous play at second never mentor all set for the start of the inning and stepping in the long ball threat cowboy down by one i'm interested to see how they approach this as an offense especially if they get someone on base early in the inning some teams you know they're going to try and manufacture that run just trying to get that one run across others they're going to look for one or two big swings to make it happen it's done here we go he's ready here's the o2 pitch swung on in the dirt's it's a beer and the throw is there to record the first down and that one run held up tonight one nothing the final in fin the other pitchers played well unfortunately the attack we lost today we lost 1-0 and that one was not good neither of us nor of us nor of the rest of our team the team played well Ogun Hall Allen with 15 points 8.14 points at all another pitchers interesting he's more than a E você vai saber se ele é on early. Ele precisa ter rápido e cair em conta. O Cowboy é in com o dois, ele toma o 1-0. Os Orioles, as eles começam a jogar aqui hoje, eles têm sido o ano passado 10 games. Eles são 7 e 3 sobre essa stretch, incluindo a win na última hora. Sim, Matty B, nós estamos olhando para a equipe right now. Eles estão jogando um average baseball por quatro games de este homestandão. Eles split it 2 e 2, D-Rowe, e eu acho que eles esperam um pouco mais. E você não quer ir jogando um average baseball em frente ao seu fãs. Eles precisam de encontrar uma maneira de ganhar esse jogo e tentar ter 3 out da primeira 5 de este homestandão. 2 balls e 2 strikes agora. Você sabe que ele é provavelmente cheating naquele inside pitch depois que ele ficou jammed earlier. Se você está no mound agora, você vai tentar tentar que o outro lado, e aí tem uma chance que você vai ter ele para rolar sobre algo. 3 e 2, full count. Throw over to the bag, e ele vai estar em, estando. Ah, está difícil. Está sim. Está difícil sim. E isso vai trazer o Andrés Jiménez para o batalho. Em lá, agora o jogador. Jiménez. E ele está fora. Estás fora, amigo. Hoje apanham-me-los todos. Agora, volta ao topo da linha-up, e entra em, o Luis Santiago. Ele está 0x1, depois de desfazer e o seu único trip para a plate. So far. Throw to first, com tempo para desfazer, e o lado está retirado. Next up for Detroit, Cowboy. He's 0x1 thus far. Oh, let's get ready. From the stretch, here's the pitch. Swung on and missed for the first strike. Hey, boys, you talking about getting your ace swing off right here? That's what it looks like. A guy with massive power letting it eat. In the dirt here, but it won't skip away far enough for the runner to advance. Let it rip right here, let's go. Now the one and one pick is a fastball that misses. Fastball is looked at for strike two. You can really tell they're trying to keep the ball in on this big slugger right here. Is that an effort to keep him from getting extended, do you think? Yeah, I think that's the idea, Matt. But he might spin the win if he starts looking for it in there. Popped him up. Nevin is over and he puts it away for the first down. At the plate now is Adam Frazier looking to put the ball in play here. Went down on strikes in his first half. And he'll be thrown... Another one out. We're losing 2-1, really. Show. If I just try to hit the ball, I'm from the strike zone. I'll try it. This is the worst season ever. And he'll take it to the bag himself for the out. Hey, 3-2. Now he'll see the Ozuna, forget it. Now he'll see the Ozuna to forget it. Okay. Swing and a miss and he's in the hole-0-2 now. Wow, great pitch right there, right? Changing speed, how about that straight change-up? How about that swing? Howdy, if you're waving at me. Finalmente um hit, man. Finalmente um hit. I thought that not. We're losing all the people. Even from the Ozuna we lost. Hey, seriously. Mais uma vez. Ficou 5-4. Um jogo extremamente... Digamos, disputado. Mas, lá está. Agora parece que o nosso ataque é que está a falhar. Eu. E o resto dos meus companheiros, claro. Não sou só eu. Mas, enfim. José Berrios, uma vitória e 5 derrotas, 4.78 derrotas. Muito ruim. O que está a fazer o José Berrios aqui nos... Os Orioles. Os left-handers estão atingindo mais de 300 contra esse cara. Ele vai ter que mudar de coisa ou ele não estará atingindo muito tempo nessa liga. Eu sei que esse é o lugar que ele não queria perder. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Não. Estamos a perder um zero. Pô. O que é que é isso? Agora sai tudo assim meu! Sai tudo assim agora mano! Como é que é possível? É um jogo! É difícil! Ah! Esquece! Ficou um grande bonte! Ficou um grande bonte! A knock aqui. Could cut the lead to just one run. And he lays off there. 1-0. Every ball club has that spark plug guy. And this is the guy right here. He usually ignites a lot of productive innings. Got him out on his front foot there as it swung out and missed for strike one. Hey, it's tough when your team is being held scoreless on the scoreboard. He was trying to put him on the board. Shooter. 1-2 to the Tigers catcher. A ball and two strikes. Here's the pitch. Got him swinging! Chased it well out of the zone and there are... Mesmo a sério! Esta é a pior temporada que eu já fiz em algum jogo de MLB. Nunca eu joguei tão mal! Parece que ele corre para cara assim. A sério! Horrível! Horrível mesmo! Tentei bater em bolas venham dentro da zona de strike. Vou tentar! Estar! Estar! Foi embatido! Sai o que? Balax é um hit? Aqui foi hit ou foi erro? Foi hit ou erro? Erro! Foi embatido? Nada! Fala a pena! Fala a pena! Vamos roubar a base! Ok! Agora é que percebi! Sim! Sim! Nem penses! 2-2! Boa! Estás fora amigo! O nosso player está mesmo! Está mesmo assim! Não damos nada! A sério! Está a ser a pior temporada de sempre! Que eu uma vez joguei na MLB! Mesmo a sério! Lógico muito ruim! Lógico muito ruim! Muito cedo! E a bola! 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 Estás jogando um bom bácebol de tarde! Estás jogando um bom bácebol de tarde! Estás jogando 6 de seus últimos 8 jogos! Sim! Mati! Sem dúvida! Esta equipe está em um papel! Ofensivamente! Defensivamente! Desde o ponto de pétal! Se puderam pegar este jogo de novo! E continuar este jogo de ganho! Seria especial! Boa! Este equipe está jogando um bom bácebol de agora! Quando você estiver em um papel! Você gosta de continuar este jogo! E se puderá-se! E o terceiro baseman faz o jogo! Isso termina! Nada! Estamos a perder outra vez! Fogo! Número 14! Agora o primeiro pétalo! E ele põe o bácebol por ele aqui! 0-1! Bem, eles realmente tiveram uma resposta para mantê-lo em cheque nesta série! Ele ofereceu muito pequena resistência com o bat em suas mãos até agora! Eita! Que coisa horrível! Que coisa horrível! E eu fui atrás dela! Como é que é possível? A sério! Há dias que não vale a pena! Há dias mesmo que não vale a pena! O primeiro jogo. O novo jogo foi muito limitado! E ele era hacking! Então o pétalo disse, que o pétalo vai atingir! Se ela jogá-lo! Como ele fez a bola? Solid estratégia! Mas isso não funcionou! E é uma disputa. O 1-2 É uma missa e a missa Ele struck ele Fuiu ele Just enough Esquiz Andres Jimenez O for one for him Here in this one Bit of a surprise here As he's going to try To lay one down And the throw Is laid at first So they can't get anybody out So two out Nobody on And up next Will be Leland Wade Jr Drops one down Down here And he'll try to beat it out Throw to first Will get him As they pounce on it Quickly to snuff out Next to stand in Is Cowboy He went down on strikes In his last at-bat Yeah and kind of shocked He got blown away With a fastball You could tell He was late on that one And we'll see If he tries to cheat To something This A.B. Fouled off Now the one and one Pitch Fouled off again And now he's in a 1 and 2 hole Fouca sério Looking to punch him out again The pitch And he's got himself Another one As he picks up Esquece Hoje não dá Hoje não dá Hoje não dá mesmo Adley Rutschman He went down Looking in his last trip To the player Runners on the move For second Pitch is a cold strike The throw And now in the box Steve Mosley He's 2 for 3 With a home run And a double And he has to dive But he's back in easily Cowboy Leads off first With a pair of outs In the inning And a good fastball Swung on And missed for strike 3 And the inning is And now here is Cowboy 0 for 3 With a couple of strikeouts For him to this point In the ball game From the stretch You know Because this is just A one run game This doesn't strike me As a situation Where he's going to be Working around a guy I think he's going to Challenge him right here Tried to get some loft To that swing But it's 1 and 1 It's not easy to get your barrel To a pitch that high That could be an effective location As long as he keeps it Above the letters Right side But it's going to be A foul ball Hey keep it going up there Clutch up Working for the punch out And the offering Now a fastball taken outside here As it moves it to 2 and 2 now I know he missed with a fastball right there But this guy's arsenal You can't figure out what he's trying to do He's got a lot of different directions He could go in right here Stewart He's under it And he Vencemos Ai é sério amigos Eu vou terminar por aqui o episódio Porque eu não estou a jogar nada E não quero ainda prejudicar mais O nosso player Hoje não dá mesmo Esquece Hoje está mesmo ruim Está mesmo muito ruim Nem vale a pena Está mesmo muito ruim hoje Quanto mais jogamos Pior fazemos Deixa-me só ver aqui Podemos melhorar alguma coisa Nós temos alguns packs para abrir Já nem me lembro Ok Onde é que estão os packs? My packs Vamos ver Temos aqui uns para abrir Vamos abrir aqui Vamos ver se há alguma coisa interessante Ok Está para o My Team Vou aqui fazer Quick Sale Também vou fazer Quick Sale Também vou fazer Quick Sale aqui Brandy Dubnex 72 vou fazer Quick Sale 79 vou fazer Quick Sale também Enfim Este pack Não tinha nada de interessante Mais Vem lá dar a perder um pouquinho De tempo com isto Está a mais É só para ver se temos alguma coisa interessante Para melhorar Oh Josh Donaldson Boa 80 Deixa-te dar Ok Cuidado Cuidado Vai Vai Há nada interessante aqui Michael Brossel 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 Mais Unx Pink Excel Quick Sale Quick Sale True Pomerase Ok Nada ainda que nos ajude No Road to the Show Enfim Mike Talkman Fraco Luke Void 77 Ok Outro player Jogador Douro Ok Equipamento Douro Tá Podemos escolher Ok Então Estamos aqui O que é que podemos escolher Ah Já não me lembro Qual é o colete Nós temos Equipado Vai Sim Oh 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 Ok Velocidade Velocidade Power Power 3 Power 3 Vamos escolher mais Power 1 Speed Speed Não Vender não Enganhei-me Ok Temos aqui mais para escolher O que é que podemos escolher Aqui pode ser as luvas da Wilson Queremos Fielding Controlo 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 Velocidade Exceto para Pitcher Fielding Bora Escolher mais um Sei lá Controlo 5 Tá O que é que temos mais aqui Eita Temos aqui uns poucos Depeques para abrir Ah Sei lá Os óculos Speed 2 Breaker Este vou vender Vender Nós já temos isto tudo E até coisas melhores Não me interessa estar agora Perder muito tempo com isto Aqui Taco São tacos Enfim São coisas mais ruins Menos boas Menos interessantes Portanto Vou vender isto tudo Também não me interessa Temos aqui alguns jogadores históricos Tony Gwyn Temos o Barry Larkin Pedro Martínez Temos grandes máquinas Tudo de 79 Temos de escolher um Ok É pá Eu prefiro Vamos aqui ao Pitcher Vamos ao Pedro Martínez Bora lá Mais um Temos O Armand Kilbru Andrew Jones E temos o Orlando Hernández O único que eu conheço destes é o Andrew Jones Por causa dele ter jogado nos Yankees Também jogou nos Braves e etc Mas Enfim Eu vou vendê-lo porque ele Está muito fraquinho Aqui Mais umas cartas Temos aqui Tony Gwynn Talvez o mesmo Vou escolher agora o Barry Larkin Já tenho o Pedro Martínez Temos o quê? O mesmo? Sério? Vai Orlando Hernández Vou vender o Orlando Hernández É adicionar a rotação É vender mesmo Ok Perks Perks Power 7 E power 6 Vamos vender Já temos isto tudo Acho eu Mais perks Power 7 Outra vez Power 6 Vou vender só aqui o Power 6 Não tinha certeza que tinha o Power 7 Mas eu acho que tinha o Power 7 Se não estou em erro Enfim Ok Equipamento Olha lá Pode ser este Vou vender Não interessa para nada Mais um Pode ser a critériis da New Balance Também não me interessa Muito fracos Vai Vamos ter aqui Ah é para lançar o quê? É para lançar Ou não fazemos basicamente um Home Run Para Podemos lançar o Tá aqui etc Pelo menos é o que me parece Ok Tá Agora vamos aqui Então Acho que saí demais Tá Agora vamos aqui Vamos aqui o quê? Speed 7 Mas temos aqui um Speed novo Certo? Temos aqui um Power Gigante Speed 5 Sobre o Speed E aqui Aumenta o Speed E rouba a base O que nós temos atualmente Aumenta o Speed Vou colocar este Aqui é que eu gostaria de ganhar mais alguma coisa Para melhorar Mas enfim Não vai Temos Contacto E Power Contacto E do Power Power temos muito Eu vou deixar estar assim Para já Vou deixar estar assim Ok Bom amigos Vou terminar por aqui Tá Desculpem lá Não foi um apesar de grande coisa Porque eu Joguei É Uma jornada especial Sinceramente Mas enfim Vamos continuar a batalhar Deixem lá ver como é que terminamos Spy com 250 de Bering Average 252 Esta temporada está muito ruim Não estou esganado Deve ser das piores temporadas que eu já fiz Aqui em MLB Vamos ver se para o ONU as coisas melhoram Deixa o vosso likezinho Se por acaso são novos por aqui Inscreva-se no canal Saem dois vídeos novos todos os dias Por vezes até 3 Temos muitas séries Muitos gameplays Ativem também o sininho Que eu estou pelo clique Para receberem notificações Que deixem de gostar um vídeo novo Aqui no canal Fiquem bem amigos E Até a próxima